Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí na TV Verde, se inscreve no canal, ativa o sino Vamos ver aí o vídeo de um texto que falou ontem lá no sorteio da Copa do Brasil Foi perguntado sobre essas grandes batalhas aí com o time do Palmeiras Dessa vez aí eu acho que ele mandou bem Dessa vez eu acho que ele soube expressar aí toda essa rivalidade entre Palmeiras e Botafogo Então vamos ver o que ele falou aí e também quero saber se vocês concordam com isso E você também que quer fazer aquela fezinha, gosta de fazer aquela fezinha no seu time A gente é parceiro aí da 1xbet, eu vou deixar o primeiro comentário fixado, o link E tem um cupomzinho também que se você colocar 50 vai dobrar, vai pra 100 Então você que gosta de fazer aí a sua fezinha, vai lá, entra no link e usa o nosso cupom também Vamos ver aí o que o John Textor falou, solta pra gente a batata Sobre essa rivalidade com o Palmeiras, é circunstância, é consciência com o Botafogo tentando lutar com os grandes clubes no Brasil, qual é a sua posição? Eles são o líder, eu quero dizer, eles conseguem flerrar e ir para a FIFA World Cup e nós vemos E eles conseguem ganhar o Lorde Dores e nós vemos isso E não é uma rivalidade para nós, provavelmente não é uma rivalidade para eles Eles estão na top da mesa olhando para todos, eu não sei quem são seus rivales Eu acho que é alguém lá em São Paulo, eu não acho que eles pensam que fossem seus rivales Mas eles estão na top da mesa e se você quiser estar na top, você tem que cair o rei da montanha e eles são o rei Então você tentou tirar eles agora? Bem, nós fizemos bem ontem, mas isso é apenas um, não sei, um dozentos vezes que nós vamos jogar eles este ano Então, nós ganhamos a primeira round